Salve gente, sou Cisão Machado, contrabaixista, e tenho amizade e brodagem com nosso querido Marco Bosco já há mais de 40 anos, ou até mais. Fazer conta agora vai ser difícil, mas é por aí, talvez mais. E a gente tem estado junto em disco, em estúdio, em shows, aqui no Brasil, fora do Brasil, no Japão, enfim, por aí, pelo mundo, sempre juntos e sempre a gente tem tido muito prazer em tocar junto, em fazer as coisas e trazer para vocês essa concepção eclética da música do mundo que o nosso querido Marco Bosco traz. Então, eu espero que vocês se divirtam, tenho muito prazer e muita alegria com esse som que a gente está trazendo para vocês. Grande beijo a todos e bom divertimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho